Hoje então é dia da corrida aqui na Copa Internacional. Zero condições de competir, zero condições de pensar num pódio, mas jamais poderia perder a oportunidade de participar de um evento desse aqui. Ainda mais em se tratando de quase que um evento teste na pista da Copa do Mundo de mountain bike aqui em Juiz de Fora, aqui em Teresópolis, é tão perto que eu estou chamando de Juiz de Fora. Então vamos lá, vamos alinhar. Vou gravar um pouco de como as coisas acontecem ali no bolsão. Vou andar ali com os retardatários, levar umas três voltas ali dos Elite, mas vou alinhar ali só para curtir a vibe que é o XCO. Tamo junto! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. E aí pode ir E aí 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 Vai embora, vai embora, vai embora. Agarrou. Fila aqui. Pode ir embora, vai embora. Fila aqui. 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 É a parte boa de descer tá perigosa. Por aqui? A parte boa ficou prejudicada né, porque essa que é a parte divertida, essa é a parte divertida no seco né. Vai Torinho! Ela tá saindo, ela tá saindo de pedalar tá saindo. Não, eu vou sair da corrida. Você também. Mais uma volta não vale a pena não. Não, vai não. Se a gente tivesse competindo né. É. Mas não tamo não. Não, aí grudou barro já era. Você não tá em gripe nenhum mais. Valeu. 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 É, eu tenho que fechar isso aqui, essa parte. Pega o número dele. Peraí que eu vou ajudar irmão, peraí. Vou levantar, vou levantar. Obrigado irmão, valeu. Você bateu a cabeça André? Não? Não, André. Não, então... Não bateu a cabeça, não tem problema. Aí, muitos acidentes já então, pra segurança de quem não tá competindo. A gente só veio brincar. Eu já tô fora. Tem um monte de gente já saindo aqui pela... Pelo skep. Saindo aqui pelo skep. E já encerrando a prova com segurança. Eu só torço pra semana que vem tá sequinho, pra não estragar o show, cara. A nossa já acabou. A nossa acabou. Cuidado aí, velho. Se não você vai machucar, hein? Tá cortando isso aí, não? E é também isso aí. É uma faca? Boa! Bora! Boa! Isso aí! É o primeiro colocado, né? É o primeiro colocado. Boa! É isso aí! É o primeiro colocado. Isso aí! Tem que conseguir! É o primeiro colocado! Ai! Ae! Vai! É isso aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É isso aí! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir! Pode ir! Masoga! Tudo... Machucado? Não, machucado! Não, tem umas quatro clavículas quebradas lá dentro. Sério? Meu Deus me livre. Um monte de gente tá saindo. Tá fazendo muito. Ele vem empurrando, óbvio. Tá muito perigoso lá dentro. Os palhaços ali atrás, falando, olha lá a cara de medo dele. A chuva deu uma vacalhada bonita e um monte de gente desistiu igual eu, com medo de cair lá dentro da pista. Um monte de gente caiu e machucou. Mas também teve um montão de brutão que completou e mandou bem demais. E fechou a prova bonito, passando top naquelas curvas, escorregadia, naquelas descidas inclinadas. Pra esses caras aí, eu tiro o chapéu e é bonito de ver o cara andando bem assim, igual nós vimos bruto aqui hoje andando nessa pista aqui, que os peves igual eu assim não andam. Top demais, mas o importante é que valeu ter participado e curtido essa festa aqui. Semana que vem, Copa do Mundo. Valeu! Tchau! Tchau!